Mais uma falsa, tipo, a gente tá ganhando moedas variadas todos os dias. Ontem eu ganhei Solana nessa falsa, hoje ela já tá pagando Doge, Dogecoin. Então eu creio que diariamente ela vai mudando a moeda e a forma de ganhar é a mesma da última que eu trouxe aqui no canal. A gente ganha Litecoin, ganha TRX, ganha Feiora, ganha mais outras moedas que basta deixar o navegador aberto. Você vai ganhando automaticamente na sua conta da Falset Pay. Essa, ela é bem interessante, que ontem eu achava que era só Solana, mas hoje eu coloquei, já tá pagando Dogecoin. E é só automático, basta deixar aberto e você vai ganhando sozinho na sua Falset Pay. Vamos lá? Então vamos ver como é que funciona? Isso, vamos ganhar moedas de graça, apenas deixando o navegador aberto sem fazer mais nada. Sou o Rares Mavizerra e trazendo hoje mais uma Falset. Pra você que gosta de Falset, Falset não é pra deixar rico, mas é pra ter algumas moedinhas. A gente vai acumulando na carteira ao longo do tempo e nesse acúmulo depois a gente consegue lucrar alguma coisinha. E essa de hoje é uma que você deixa o seu navegador aberto, com isso vai ganhando sozinho automaticamente quantidade de moedas por dia. Tanto de... Ontem eu ganhei Solana, vou mostrar pra vocês. Hoje já tá pagando Dogecoin. E eu creio que essa plataforma, ela todo dia vai mudando. E vamos aproveitar pra ganhar de graça, né? Então vem cá, vamos lá pro computador e ver como é que funciona. E aqui na plataforma, na minha Falset Pay, já vou mostrar pra vocês o que eu tenho ganhado, né, aqui de moedas. Então eu tenho aqui, como eu falei ontem, foi anteontem, né, que eu usei a plataforma. Esses LTC eu tenho ganhado na plataforma que nós trouxemos há algum tempo atrás no canal, que é essa aqui, que ainda tá funcionando. Vou deixar o link aí, se você não viu, você pode se inscrever e ganhar todo dia uma dessas moedas aqui. Falset, LTC, TRX, XRP, Feior e Doge. Né, eu vou mostrar como é que faz aqui, eu vou só sair aqui rapidinho. Vou sair e... Mas você pode ver o vídeo e ver como é que funciona direitinho. Eu vou fazer o login com a minha conta da Falset Pay, meu e-mail da Falset Pay. Vou fazer o login e basta eu ir selecionar a moeda aqui. Eu quero LTC. E pronto, só isso. Só deixar aqui aberto que ele vai a cada um minuto me dando 27 taxas de LTC. Ele vai fazer 50 claims e depois fecha por hoje. Depois disso eu venho aqui, escolho outra, mais 50 claims, mais 50, mais 50, mais 50. E se tiver ainda saldo aqui, ele vai pagando. Então é só deixar aberto e automaticamente... Deixa eu atualizar aqui a minha Falset Pay. Ver se já caiu essas de hoje aqui que eu tô fazendo ali. Aqui, 11 de março agora, já tá caindo agora, LTC. E a que eu quero mostrar hoje é essa aqui que paga algumas moedas diversas aí. É a Flash Falset XYZ. É o mesmo sistema daquela, dessa que nós vimos aqui. Mais outra pra gente tá ganhando de graça. Então quanto mais a gente tiver, mais a gente vai ganhando, né? Na brincadeira eu já acumulei, ó, 1,68 aqui na minha Falset Pay. Você coloca o seu e-mail também aqui da Falset Pay. Se você não tem Falset Pay, eu vou deixar o link pra você se inscrever, tá bom? O e-mail. Pronto. E aqui tá pagando hoje DOGE. Antes de ontem eu tava pagando só lana. É tanto que vocês veem aqui que eu ganhei, ó, só lana aqui, ó. 16 só lana, mais 16, mais 16. E hoje tá pagando DOGE. Não sei amanhã qual é a outra que vai tá pagando. Eu vou vir aqui, clicar em Falset. Ele vai abrir essa tela, eu vou fechar. E aí eu venho aqui em Falset, ó. Tá pagando hoje DOGE. Antes de ontem tava só lana, tá? Então eu vou clicar aqui em Falset DOGE. Ele vai então verificar se eu sou humano. Verificou. E aí é só deixar o navegador aberto que a cada um minuto ele registra pra mim uma quantidade de DOGE. Aqui, ó. Cada, no caso aqui, ó, ok. Ele pede pra desativar o meu adblock, eu não tenho. No caso aqui são 30 segundos, né, não é um minuto. E eu posso clamar, ó, 50 por dia. Tá, então a cada 30 segundos ele vai me pagar isso aqui de DOGE. Antes, vou dar um ok aqui. Eu não tenho um adblock, não sei porque ele tá enronhando aqui. Antes ele tava pagando só lana. Mas eu creio que a cada dia ele deve pagar uma moeda diferente aí pra você. Tem ainda o short links pra fazer. Dá ok, não sei o que tá acontecendo aqui. Ele disse que eu tô com o adblock ligado, mas na verdade eu não tenho o adblock nenhum aqui. Vamos tentar aqui, aqui no Chrome. Vou tentar aqui no Chrome. Vamos ver se no Chrome vai. Colocar aqui, pode ser que o meu Mozilla esteja com algum adblock que eu não estou sabendo. Vamos tentar aqui no Chrome só pra mostrar pra vocês que funciona realmente. Aqui, colocar aqui então o meu e-mail. Vamos fazer o login. Vamos dar o ok aqui. Aqui na minha multi-falcet. Vamos clicar aqui em falcet. Ele vai abrir a tela, eu vou fechar. Vou clicar falcet dog. E vamos ver se ele vai dar o problema de adblock nesse aqui. Aqui falcet dog. E vamos ver se aqui no Chrome, se ele vai dar esse problema de adblock. Vamos ver, vamos só aguardar aqui. Ver se ele passa. Aí ele vai contabilizar aqui a quantidade de dog. E vai descontar um daqui. Acho que sim. Acho que era só no meu Mozilla que tava dando erro. Vocês viram então. Vocês já observam aí se vocês têm adblock instalado. Aqui não. Aqui vai passar normal aqui no Chrome. Então já vai dar ok. Vai então registrar essa quantidade de dog. E vai pra 49 aqui. Pronto. Passou. Ele automaticamente vai passar a tela. Tá lendo aqui. Tá atualizando a tela. Pronto. Já foi. 49. Pronto. Ele disse pra eu desativar meu adblock. Mas agora ele faz isso toda vez que ele passa aqui de um pro outro. Então ele vai continuar contando aí até encerrar 50. Encerrou 50 você volta só no outro dia. Vamos pra cá então. Pra tela e vamos ver aqui a minha falsa de pay. Vamos ver então aqui se registrou meus dog. Tá aqui ó. Dog já veio pra cá. Normal. Então pronto. Já tá aí então ganhando dog todo dia. Então aqui ó. Mais um aqui. Daqui a pouco ele completa e vai completando e vai completando aí. Até eu ganhar mais e mais moedas todos os dias aqui. Então vamos lá. Ganhar dog. Hoje a gente ganha dog. Amanhã a gente ganha outra moeda. Ante ontem eu ganhei. É. Aqui ó. Ganhei então solana. Ante ontem. Solana, 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 solana. Ante ontem. E ele vai pagando a quantidade de moedas aí todos os dias de graça. Só deixar aberto e ir ganhando. E ganhar moedas de graça é muito bom. Mesmo que seja um pouquinho. Mas vai juntando um grãozinho aqui, um grãozinho ali, um grãozinho por lá. E vai juntando, juntando. Pensa que não. Tem um montão. Então essa salsa principalmente. Eu não gosto muito daquela que você tem que ficar o tempo todo clicando. Perdendo tempo clicando. Resolvendo captcha. Resolvendo não sei o que. Pra ir ganhando uma minxariazinha. Mas essa que a gente deixa aí. Só deixar aí que ele vai ganhando, ganhando até encerrar. É boa demais. Enquanto você tá navegando na internet. Você tá ganhando criptomoedas aí de graça. Vai lá e ganha suas moedinhas também. Lá na falsa de pay. Depois de um bom tempo. Conjuntar um bocado. Troca por outra moeda. E faz o saque pra sua carteira também. E aí, gostou do conteúdo? Gostou do assunto? Gostou dessa falsa? Vai lá. Vale a pena. É de graça. Não paga nada. Não perde nem tempo. Deixar atualmente aberto aí. Ganhando. E aproveita pra deixar aquele like aí no canal. Tá bom? No vídeo. Deixa seu like aqui. Se você gostou do conteúdo. Também deixa o seu comentário. Quase no site. Seu comentário. E aproveita pra se inscrever no canal. Não esquece. Se você não é inscrito. Se inscreve no canal. Pra você não ficar desatualizado. Dessas informações que eu trago todos os dias aqui no nosso canal. Obrigado pessoal. Um abraço. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.